Sempre as melhores ofertas estão aqui. Nossa, togue o medalhão. Qual a oferta da semana, Álvaro? É isso aí. Essa semana temos Contrafilé Alcatra em Bife, R$ 20,99 o quilo. Cochão Mole em Bife, R$ 17,99 o quilo. Cochão Duro, Lagar, Patinho, Ponta de Alcatra em Bife, R$ 16,99 o quilo. Pernil Suíno Pururuca, R$ 6,99 o quilo. E pé de frango a granel, R$ 1,99 o quilo. Telefone e endereço na sua tela. Açougue medalhão. Sempre trabalhando para conquistar você.